Música 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 O que é isso? 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 Ele abriu os olhos. Nenhum dos líderes foi derrubado. Ele olhou para o seu lado. Ninguém foi derrubado. E quando ele callede eles, ele disse, o que aconteceu? Has raptura taken place? Ele disse, não é a raptura. Ele disse, Papa, você disse que ele deve ter ter now? Como ele deve ter ter mais de seis horas? Tive ter ter na sua mão, mais de seis horas. E você wonder why ele raised 30 people from the dead. Ele veio para Australia. Quando ele veio para a preixão, Australia, os adultos que acredite, ele disse, stop it. A bishop disse, ask Halei Escort, Bishop Halei Escort. Ele disse, você tem paredes everywhere que você raised people from the dead. Nós queremos você ter ter somebody em Australia. A bishop disse, ele não listen para eles, porque ele não pode provar que Deus é o reino. Se você liga, você não é o reino. Não é? E você conhece o reino. Ele disse, ele went para a mulher, e saiu ao reino. e disse, cê, cê, o reino. Ele disse, ele foi preuxo, e ele disse, não, eu não. E quando ele disse que ele disse, ele disse, E 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 ele disse,